E aí galera, satisfação em ver todos vocês, um bom dia caloroso. Vamos trabalhar? Olha só, nós vamos fazer uma, essas duas, já foi uma aula, né? Essa é a nossa segunda aula de revisão, não é isso? E eu não coloquei o slide correto. Ah, vai ser tonta assim lá longe. Mas no YouTube eu vou colocar o slide corretinho, tá? Bonitinho. Beleza? Vamos trabalhar então, tem muita coisa para a gente fazer. Olha essa questãozinha aqui. Alô? Oi. Você vai fazer a questão que eu pedi da lista? Vou, ela é a próxima questão, bebê. Tá, obrigada. Ó, quer ver ela aqui? Essa aqui, não. Eu tinha que colocar a dela. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado ela na lista, pegando a sequência, eu coloquei no meu dia. Ah, aqui, ó. Entendi o que foi que aconteceu. Eu parei aqui nessa questão, ó. É, exatamente. Exatamente isso que eu falei. Estão vendo a tela? Estão não, né? Encontrei aqui. Não. É, estou encontrando aqui. Prontinho. Parei nessa questão. Não é isso? Vamos fazer essa e a que você me pediu é a próxima, bebê. Tá certo? Tá bom. Eu vou abrir para vocês. Tá bom. Vamos escrever aqui. Vou fazer um cantinho da revisão e vamos escrever as equações de potência. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Tá bom. Tchau. 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 Um chuveiro elétrico possui as seguintes características. 4.000 watts e 220 volts. O que isso quer dizer? Isso é chamado de valores nominais. Quer dizer, se for ligado em 220 volts, ele vai dissipar uma potência de 4.400 watts. Qual a intensidade de corrente elétrica que o atravessa quando ligado a uma rede de 220 volts? Uai, ele me deu DDP e me deu potência. Qual que é das três equações a melhor? Não é a terceira? Vamos lá, letra A. Potência igual a U² sobre R. Ah, perdão. Ele quer a intensidade da corrente, né? Então, vamos pensar aqui. Com essa equação de potência, se ele me deu a potência DDP, vou usar P igual a U vizinho. Acabou. Morreu a questão. Potência 4.400. DDP 220. E eu quero a corrente de graça, né, gente? Quem é a corrente elétrica? 4.400 watts, que divide 220 volts, que é igual a... Fizeram aí, gente? Famoso 20 ampere, não é isso? Fácil. Tranquilo. Letra B. Ligando a uma rede elétrica e considerando invariável a sua resistência elétrica, calcule a nova potência. Qual a nova potência? Vou chamar de P1. Quando a minha rede elétrica for 110 volts. Criança, vamos pensar assim. Ele me deu a dica, ele falou, considerando invariável a resistência. Você tem que pensar assim. Quando eu pego esse equipamento, saio de 220 e levo para 110, ou seja, eu peguei o chuveiro. Estou mudando, passei um vestibular da Fulvestre, vou mudar para São Paulo. Eu amo o meu chuveiro, vou levar o meu chuveiro comigo. Ele foi projetado para usar em Goiânia, que é 220. Vou levar ele para São Paulo, que é 110. Não é o mesmo chuveiro? Se é o mesmo chuveiro, é a mesma resistência. Então, vamos encontrar a resistência? Quanto vale? Vou usar a potência igual a U ao quadrado sobre R. Então, R vezes a potência igual a U ao quadrado, o que era a resistência. A potência do meu chuveiro é 4.400. E a minha DDP é 220 ao quadrado. Então, R vezes 44 vezes 100 é igual a 22 vezes 22 vezes 100. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. R vale. O que vai acontecer aqui? Está vendo que o 10 ao quadrado vai embora? Vai embora. 44 por 22 dá 2, não é isso? Então, meu R vale? R vezes 2 é igual a 22, a minha resistência vale 11 ohms. Ok. O que eu vou fazer com essa resistência? Com ela, eu vou calcular a nova potência, que eu chamei de P1. P1 é igual a U ao quadrado sobre R. Então, vamos lá. Quem que é a DDP? A DDP é 110 agora. 110 vezes 110. Que divide R, que vale 11. Ah, que interessante. Então, P1 é igual a 11 vezes 10 vezes 110. Olha só. 11 vezes 10 vezes 110, que divide 11. Eu estou fazendo desse jeito, mas eu não estou pegando calculador. Olha, como se eu estivesse fazendo uma prova, entendeu? 10 vezes 110, 1100 watts. Está aí a resolução. Alain, tem uma outra maneira de eu fazer isso? Tem. Como isso aqui é uma questão aberta, questão de canetão, eu, se eu estivesse fazendo a prova, eu poderia fazer desse jeito que eu fiz aqui. Mas tem uma outra maneira. Olha só. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu pôr uma vermelha aqui. Eu disse vermelha. Potência não é U ao quadrado... Sobre R? É. Eu faria uma análise direta dessa equação. Eu faria uma análise direta dessa equação. A resistência não é a mesma? É. Se a TDP cai duas vezes, então minha potência tem que cair quatro vezes, porque é dois ao quadrado. Entendeu? Quatro. Quatro mil e quatrocentos, divide quatro, mil e cem. Olha o valor que eu encontrei aqui, Mil e cem. Mas desse jeito que eu fiz aqui, numa prova de canetão, incontestável. Por que não pode jogar na primeira fórmula? O que você quer jogar na primeira fórmula, Arthur? Fala pra mim. Você quer jogar a letra B na primeira? Arthur, a corrente não é a mesma. A corrente para que ele vai trabalhar em 220 volts, não é a mesma corrente que ele vai trabalhar em 110 volts. Então, o que eu tenho que preservar? Tenho que preservar o equipamento. O que é igual nas duas situações? É a resistência. Então, por isso que eu trabalho. O quadrado sobre R. Porque a resistência não mudou. A mesma resistência dele aqui, Arthur, a mesma resistência em 110, é a mesma resistência em 110, é a mesma resistência em 220. Não mudou a resistência. Não mudou o equipamento. É o mesmo R igual a 11 ohms. Por isso que ele não vai funcionar. Ele vai aquecer do mesmo jeito? Não vai. Vai aquecer quatro vezes menos. Porque a potência dele foi dividida por quatro. Beleza, garoto. E isso aí. Exatamente. A resistência não é a mesma? A DDP não é proporcional à corrente, Guilherme? U não é igual a R vezes I, Guilherme? Se o R é constante, dobra a tensão, dobra a corrente. Cai a corrente, cai a tensão. Ele tem um comportamento, claro, tendo um comportamento ohmico. Entendeu, Guilherme? Entendi. Obrigado. Por nada. Vamos avançar? E agora é a questão que a colega havia me pedido. Oi, alguém falou? Oi. Ele também quer a nova intensidade de corrente elétrica, né? Ah, eu não vi. Perdão. Vamos fazer? Vamos fazer aqui do lado. Potência igual a U vezes I? Podemos fazer assim, ó. Potência igual a U vezes I. A potência é 11 mil. O R é 11. Não é isso? E o U é 110. Fala uma coisa, escreveu outra. E a corrente. Corrente é quanto? 1.100 dividido 110 para 10 ampere. Está aí. Usando a equação da potência. Alain, eu poderia ter feito assim, ó. O U igual a R vezes I. Poderia. A DDP não é 110? O R não é 11 vezes I? Quem é nova corrente? 110 por 11. 10 ampere. É uma outra maneira de fazer. Mas eu fiz pela potência também. Tranquilo, crianças? Você está vendo que o domínio da equação de potência de primeira lei de homem é fundamental? A próxima questão é uma questão muito boa, muito boa mesmo. Olha aqui, ó. Vocês têm aí uns dois minutinhos para poder pensar nessa questão. Quem foi a colega que pediu? Qual o nome? Ana Laura. Vamos lá, então. Ana Laura, um minuto para vocês, então, equacionar, entender o que está acontecendo e se divertir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Você vai ter que mostrar isso para mim, Alexandre, numa equação, para você poder provar isso, entendeu? Estou guardando respostas. Obrigado. 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 Vamos lá, então. Vamos fazer? Deixa eu ver aqui as respostas. Uau! Tanta resposta. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Adriel, o problema é você chegar nisso, né? É você bater o olho e falar, isso aí é uma regra de três inversa. Entendeu? O problema é você chegar nisso. A Fran, eu fiz bem diferente da sua resolução da lista. Sem o menor problema, Franciela. Você está falando de qual questão? Da dois? Da um? Não tem o menor problema, Fran. Pode ser. Está errado, não. É uma maneira de fazer. Eu vou fazer de outra maneira. Entendeu, Franciela? Estou esperando vocês aí. A galera está participando, participando bem mesmo. Estão gostando, viu? Vamos lá, então. Deixa eu fazer a questão. Ah, muito bem. Muita gente encontrando aí a resposta. Uma resposta coerente, né? Vamos lá, então. Então, eu vou fazer aqui. Isso, muito bem, Júlia. Então, vamos lá. Vem comigo, então, gente. O chuveiro elétrico... Primeiramente, vamos lá. O chuveiro elétrico funciona em 220 volts. Possui uma chave que comuta entre posições verão e inverno. Então, vamos escrever isso. O que eu sei? A minha DDP é 220 volts. Ou seja, o meu chuveiro funciona em 220 volts. Ele comuta uma chave para verão e uma chave para inverno. Certo? Na posição verão, a sua resistência elétrica tem valor 22 ohms. A posição verão, a resistência é 22 ohms. Enquanto na posição inverno, a resistência é 11 ohms. R é igual a 11 ohms. Considerando a posição verão, o aumento da temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius. Variação de temperatura, um aumento de 5 graus Celsius. Para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno é? Variação de temperatura na posição inverno. Veja bem, olha, ele me falou uma informação muito legal. Ele falou assim, ó. Qual é? Ele falou que eu tenho a... Uma mesma... Mesmo fluxo de água. Mesmo fluxo de água. Nos dois casos. Então vamos lá, vamos brincar com isso aqui. Vamos entender o que eu tenho aqui. Olha só. O que nós sabemos? Nós sabemos que energia é potência vezes tempo. Nós sabemos que energia... Vou escrever aqui, ó. Eu sei que energia é igual a potência vezes tempo. E quando nós estamos trabalhando com aquecimento de água, eu sei que a quantidade de calor é igual a mcΔθ. Então a energia liberada vai provocar o aquecimento? É. Minha energia liberada provoca o aquecimento. Quem que é a energia? Potência vezes tempo. Quem que é o meu aquecimento? mcΔθ. Quem é a minha potência? A minha... Vou fazer isso aqui no canto, ó. Vou fazer diferente aqui. Tirar você daqui. Vou fazer isso aqui. Minha energia é trocada, liberada e provoca o meu aquecimento. Energia é potência vezes Δt. mcΔθ. Quem é a potência? Olha, eu tenho tensão e tenho resistência. Então eu vou escrever. Tensão ao quadrado. Sobre resistência vezes Δt. É igual a massa... Vezes calor específico. Vezes variação de temperatura. Olha o que vai acontecer aqui. Você concorda comigo? Que olha o que eu vou fazer desse lado aqui. Tensão ao quadrado. Vezes variação de temperatura. Que divide. A massa eu vou passar dividindo. Calor específico eu vou passar dividindo. Vai ser igual ao produto da minha resistência. Vezes variação de temperatura. Por que eu fiz isso? Por que eu montei essa equação? Você percebe que a DBP não mudou? Como ele virou para mim e falou que o fluxo é constante. O que é fluxo constante? Qual é a razão massa por tempo? Volume pelo tempo. Não é isso? Se massa pelo tempo é constante, tempo pela massa é a razão inversa. Também é constante? O calor específico também é constante? Ah, então eu tenho uma constante igual a R vezes variação de temperatura? Então isso vale. Olha o que eu vou escrever. Vou chamar isso aqui de situação 1. Isso aqui é de situação 2. Então R1. R1. Eu sei que R1, Δθ1, vai ser igual a quem? R2, Δθ2. Quem é meu R1? Não é na posição verão? 22. Quem é minha variação de temperatura 1? 5. Quem é meu R2? Isso aqui é homem. Quem é meu R2? É 11. Vezes Δθ2. 22 que divide 11 é 2. Δθ2, 2 vezes 5. Δθ2, 10 graus Celsius. Está aí a resposta. Resposta letra C. Eu preciso, vocês percebam, o que eu fiz aqui nessa passagem aqui. Essa passagem aqui é o diferencial, tá, turminha? Isso que eu fiz aqui é importantíssimo. Eu percebi que a DDP não muda, o tempo não muda, a massa não muda e o calor específico não muda. Por que calor específico não muda? Porque é a mesma substância. Quem está passando ali pelo chuveiro é a água. Mesmo calor específico. E aí eu consegui montar isso aqui, ó. Isso não muda, isso é uma constante. Então, essa constante é igual a resistência vezes variação de temperatura. Mas é igual a resistência vezes variação de temperatura. Eu igualei para 110 e igualei para 220. Resolvi o problema. Alain? Oi. Eu não entendi ainda por que você igualou. Aliás, resistência. E por que eu não igualaria? Ué, eu não sei. Eu não entendi. Olha só, eu vou te falar por que eu igualei. Pensa comigo. Você vai igualar energia quanto mais calor ou R1, θ1, R2, θ2? É esse R1, θ1, R2, θ2. Porque isso não muda de 110 para 220. Ele virou para mim e falou que o fluxo é constante. Não falou? Fluxo. Olha só, vamos fazer uma leitura aqui. Fluxo. É a quantidade, no caso, a massa. No caso, o fluxo de água. Vou colocar o volume. Volume pelo tempo. O volume, o fluxo de água. Esse volume pelo tempo, não posso pensar também que é uma massa pelo tempo? Então, o fluxo não muda. Massa e tempo é o mesmo. Tá certo? A DDP não mudou. O calor específico não mudou. Então, se eu escrever isso aqui para 110, eu vou escrever isso aqui também para 220. Então, o que muda? A resistência e variação de temperatura. Então, a resistência e a variação de temperatura não vai mudar. Aliás, vão mudar mantendo isso aqui constante. Ah, Alain, eu poderia ter feito assim. Olha só. Eu poderia ter feito potência ao mesmo tempo. Calculado essa potência. jogada em Q igual a MC delta teta. Deixando em função de massa e calor específico? Poderia. E aí, depois, eu igualaria o que eu faria de novo para 220. Deixando em função de massa e calor específico. O que ia acontecer? Eu ia igualar massa e calor específico. E a resposta tem que ser o quê? A mesma. Só que você ia trabalhar muito mais. Entendeu o que eu falei? Quem foi que conversou comigo? Ana Laura. Ana Laura, e aí, bebê? Entendi. Entendeu mesmo? Ana Laura, essa questão é uma questão da Fulvestre. Primeira fase. Eu espero outras dessas da segunda. Entendeu? Eu espero questão dessa no Enem, na Unicamp, na Unesp. Isso é um clássico de vestibular. O que quer dizer quando eu falo um clássico, Ana Laura? Sempre aparece. Alã, eu fiz de outra maneira. Tá bom. Você fez desse jeito aqui. Você calculou energia, quantidade de calor. E substituiu. É, pode? Pode. Tranquilo. Mas você tem que entender o que eu fiz aqui também. Eu preciso que vocês repitam essa questão. Então, refaçam ela de novo. 2 vezes 5, 10 graus Celsius. Posso avançar? Vamos lá, então. Resposta letra C, 10 graus Celsius. Façam essa aí pra mim agora. Outra questãozinha boa, né, gente? Tchau. 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 Essa questão é muito bacana. Quem tiver a resposta, manda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. feliz. E aí, boa questão, gente? Crianças, vou te contar um segredo. Primeiro segredo que eu tenho que contar para vocês. O cara que monta a questão, ele sabe que você não gosta de transformar unidades. Complicada não, meu bem. Facinha que dói. Clássico, isso é um clássico. O cara que monta a questão, ele sabe que o aluno tropeça em transformar unidades, em transformar de cal para jaul. Você não vai ser esse aluno, essa aluna que vai tropeçar. Você vai ser o aluno e aluna que vai acertar esse tipo de questão. Eu preciso que você resolva novamente essa questão. Até entender bem, até dominar, até ser algo claro na sua cabeça. Não fuja disso. Não se esquive. Abraça isso aqui, entende isso aqui. Tá ok? Crianças, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte, né? Adivinha? Acabou a minha aula. Já foi aí 141 pessoas presentes na minha aula. Muito obrigado. 11h40. Acho que nem vai dar tempo de eu fazer a leitura do Minutos de Sabedoria. Vamos fazer aqui aleatoriamente. Olha só que legal o que saiu para nós. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida. O mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. Olha que legal. Então refaçam a questão, estudem para valer, que o caminho do sucesso é esse. Crianças, senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela participação de vocês. Jovem e querido amigo Ítalo, um beijo e saudade de você. A todos vocês, vida longa e próspera. Um forte, caloroso e distante abraço. Subo a aula daqui a pouco para vocês. Muito obrigado. Falou, Alasí. E saudades também. Falou, Alasí. Tchau. Vamos juntos. Alasí. Obrigado. Valeu, tudo bem. Tchau.